Quando eu for à minha terra, ainda te hei de levar, para veres como ela é linda, onde eu gostei de morar. É uma terra encantadora, mais bonita do que eu digo. Quando eu for à minha terra, hei-te levar comigo. Hei-te levar comigo se quiseres ir passear. Se fores à minha terra, não passas sem lá voltar. Se fores à minha terra, não passas.